Pai é a combinação de fortaleza, amor e proteção. Seus braços são verdadeiro abrigo e sua dedicação é minha fonte de inspiração. É sob seu olhar terno que encontro segurança para seguir meu caminho. Sua presença me revigora, transbordando cuidado e carinho. Foi vendo seu empenho no trabalho que aprendi a lutar por meus objetivos. Descobrindo que cooperar é resultado de um esforço coletivo. E que existe um tempo para plantar e outro para colher. E é nesse intervalo que ao seu lado escolhi viver. Pais cooperados e colaboradores, a Cocari parabeniza e enaltece a todos pela forte presença na vida de seus filhos. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais!